Chegou a mudança e fazes o céu e o mar O meu coração goza calma e não poderá afindar E já comigo, meu mestre, dono da terra e céus E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegar, sossegar, seja o encarpe lá do mar A ira dos homens e o gênio do mal As águas não podem a mal tragar E levam o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegar, sossegar, sossegar Com vós estou para vos salvar Sim, sossegar O Senhor é justo em todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os que o envolvam De todos os que o envolvam no lugar O Senhor é justo em todos os seus caminhos e tem lido em todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras Certo está o quebrou de todos os seus caminhos e tem lido em todas as suas obras